Nós estamos no Porto RH Meeting 2019, o maior evento de área de recursos humanos da zona norte do país. A LOBA está presente em parceria com a ZOO, com três aplicações. O ZOO Recruit, recrutamento e seleção, o ZOO People para gestão de recursos humanos e o ZOO Workerly, que é uma plataforma para gestão de recursos humanos temporários. O papel da LOBA no que toca a estas ferramentas é fundamental por duas razões. Primeiro, pelo conhecimento que tem acrescido das ferramentas, faz um papel de consultores perante as empresas de recursos humanos ou empresas que necessitam de comprar este tipo de soluções. Por outro lado, dá o suporte pós-implementação, de forma a que os clientes estejam sempre a par das novidades e sempre que necessitem do nosso apoio, assim o consigam aceder.